Aleluia! Jesus me faz voar sobre os montes Jesus me faz andar sobre o mar Ele me guia quando perdido estou Ele me sara e me dá amor Se estou chorando enxuga o meu pranto Põe em meus lábios uma canção de amor Se estou cansado carrega-me em seus bragaços O meu louvor pertence a ti Senhor Jesus me guia por onde eu andar Jesus me guia no alto céu de luz Mesmo que as lutas venha me abater Jesus me livra e vem me socorrer Oh, aleluias Novado seja o teu nome Senhor Oh, aleluias Muito em breve daqui eu vou partir E lá no céu para sempre irei sorgui Onde a morte não mais existirá Onde a tristeza não poderá entrar Ali verei a face do meu mestre Que lindo rosto do nosso salvador Jesus Abraçarei ali quem tanto amei Do meu Jesus jamais me afastarei Jesus me guia por onde eu andar Jesus me guia por onde eu andar Jesus me guia no alto céu de luz Mesmo que as lutas venha me abater Jesus me guia por onde eu andar Jesus me guia por onde eu andar Jesus me guia no alto céu de luz Mesmo que as lutas venham a me abater Jesus me livra e vem me socorrer Jesus me livra e vem me socorrer